...isso, direitinho, parabéns! 25 de agosto, manifestação na Paulista. Antes do início, 13 horas e 42 minutos. Nós recebemos uma notificação extrajudicial do Congresso Nacional por conta da nossa indignação no vídeo. Deu mais de 10 milhões de visualizações, não sei se vocês chegaram a se ver, onde nós colocamos a nossa repúdia a esse aumento do fundo parlamentar, do fundo eleitoral, que vai de 1,7 bilhões de reais... Veja muita gente aqui no local. ...1,7 bilhões de reais. Eles querem aumentar e pegar do nosso dinheiro mais 2 bilhões de reais para poder pagar fundo eleitoral. O que as senhoras acham disso? E nesse vídeo, nós fomos um pouco, eu acho que...